Toda manhã Na escolinha Ele chorava Junto ao portão Gui chora não Ela vai voltar Vem Meu irmão não Fica triste Não Vem Que aqui tem Balanço E tem jardim Logo, logo O susto Vai passar De madrugada Vinho Guizinho Vem de mansinho Me Acordar Amor Vem brincar Chega de dormir Fica comigo Tá tão chato Aqui Vem Que eu te conto Onde é que a Mãe guardou O confete O lanche Mirabel Há Que sim São tantas As minhas Lembranças Diz Diz Por que é que eu choro Quando eu penso Em nós Tanto tempo faz Tanto tempo faz Mas eu ainda te vejo Mil cachios Louros E os óim Fechado Gui chora não Ela vai voltar Vem Vem Menininho Fica Triste Não Vem Da tua Mãe Que eu quero Te mostrar O Esconderijo Dos Tatus Do Enquil Vem 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 Zing, zing Zing, zing, zing Zing, zing, zing Zing, 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 zing Zing, zing, zing Zing, zing, zing Zing, zing Zing, zing Zing, zing Zing Obrigado.